O Bahirê da Lobo da Gailê, o Bahia Bangi, Zargo e Gola É Dormo Salano, Maurícia, Zai É Faidei, é Canala, a Chantona O Bahirê, o Bahirê, Maurícia, o Bahia, Hansa, 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 Gara É Maurícia, Totaque, Gai, oi O Bahirê, ox jog f starts, go Ya na filla, entraふ or boarar Ok A CIDADE NOVA 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 Se ele botou de teatro lá no rei E foi assim. Se o cara o rei. É o cara que tu faz. Pois é. Se ele me desz听, e o coração doces no rei. Porque você não tem que comer? Não, não tem que comer. Você não tem que comer. Você não tem que comer? Quer comer comer comer, Em casa? É isso aí. Então, eu vou fazer uma coisa muito importante. Eu vou fazer uma coisa, porque eu vou te abri. Eu quero ir para você. Eu vou te abri. Eu vou te abri. Eu vou te abri e abri. Eu vou te abri. Eu vou te abri. Eu vou te abri. Não fazia nada. Não fazia nada? Não fazia nada. Ok. Meu bom dia. Seguindo o que você está fazendo, você está fazendo,